O canal Adailton de Jesus convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos e ajudar muito mais pessoas. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. A fé não funciona no reino dos possíveis. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde o poder do homem acaba. Quando você se vê diante de uma situação para a qual você já tentou de todas as formas encontrar uma solução. Quando você se vê em uma circunstância para a qual você já tentou de todas as formas encontrar uma saída e não encontrou. É aí que você pode depender de Deus para colocar nele toda a sua fé e esperança. E acreditar que o Todo-Poderoso Deus vai honrar a sua fé nele. A palavra de Deus nos diz em Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não há impossível. Se você está enfrentando alguma situação para a qual você ainda não encontrou uma saída. Deixe nas mãos do Senhor. Ore a Deus e deixe a sua fé funcionar. Porque a fé não funciona no reino dos possíveis. É justamente quando o impossível aparece que aí surge a oportunidade de Deus operar e transformar o impossível em impossível. O início da ansiedade é o fim da fé. E o começo da fé é o fim da ansiedade. Para vencer a ansiedade precisamos manter a nossa fé alimentada. Como alimentamos a nossa fé? Ouvindo a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você ouve mensagens de fé e de esperança, muito mais você está alimentando a sua fé. Quanto mais você ora ao Senhor e busca a Deus, mesmo diante de situações que parecem impossíveis, muito mais você está alimentando a sua fé. E muito mais as ansiedades, o medo, a insegurança vão desaparecer. Porque quanto mais aumenta a nossa fé, muito mais os sentimentos negativos desaparecem do nosso coração. Para aproveitar a palavra, devemos continuar a ler. E a maneira de obter um espírito de oração é continuar orando. Quanto menos lemos a palavra de Deus, menos desejamos ler. E quanto menos oramos, menos desejamos orar. O segredo de permanecer em oração é ter consciência da nossa dependência do Deus Todo-Poderoso. O segredo para permanecermos orando é olhar para as vitórias que Deus já nos deu no passado e louvarmos a Ele por todas as bênçãos que Ele já nos deu. Em Lucas capítulo 18, Jesus nos conta a parábola da viúva que ia até a porta do juiz pedindo para ele julgar a sua causa. Mas aquele juiz não tinha a mínima intenção de julgar a causa daquela viúva indefesa. E de tanto ela insistir, de tanto ela bater na porta dele, acabou ele tendo que resolver aquela situação. Ele tendo que julgar a causa daquela viúva. É assim também quando nós perseveramos em oração. Precisamos perseverar em oração mesmo diante do silêncio de Deus. Porque Deus se alegra com a nossa perseverança. Eu moro no espírito de oração. Eu oro enquanto ando, quando me deito e quando me levanto. E as respostas estão sempre chegando. Quanto mais oração, mais vitória. Quanto mais oração, mais poder de Deus na sua vida. Quanto mais você ora, mais a sua fé vai aumentando. Não espere surgir uma oportunidade para orar. Busque a Deus agora mesmo. Porque o Senhor Deus tem prazer em ouvir as nossas orações e atender as nossas petições. Deus não só ordena os nossos passos, como também ordena as nossas paradas. Ou seja, devemos procurar andar na direção do Senhor. Sabendo que Ele vai estar nos orientando, nos dirigindo em cada passo. Mas há situações na vida em que também precisamos parar de agir. Para buscar a direção de Deus naquela situação. A única maneira de aprender a ser forte na fé é suportar as provações. Se você foge das provações quando elas surgem em seu caminho, você não irá fortalecer a sua fé. Vença os gigantes que surgem em seu caminho por meio da fé e da oração a Deus. Vença as dificuldades que surgirem em sua vida por meio da fé e da oração a Deus. Ore ao Senhor e busque as vitórias que o Todo-Poderoso tem para a sua vida. E fazendo assim, você estará alimentando e aumentando a sua fé. Se esta mensagem te inspirou, ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida no maravilhoso nome de Jesus.